Fala, futuro Policial Federal, futuro Policial Rodoviário Federal, tá vindo aí, minha gente, dois mega concursos públicos para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, você que tem esse sonho de fazer parte dessas duas corporações, eu já tô avisando há muito tempo aqui no canal, no meu Instagram, gente, tá vindo aí, PF e PRF, tá? E eu vou trazer pra você aqui nesse vídeo, tá? Informações exclusivas de dentro da Polícia Federal, muito ligado à reestruturação da Polícia Federal, que vai criar novos cargos dentro da PF, vai tornar a PF muito parecida com o que é o FBI nos Estados Unidos, e também a reestruturação da Polícia Rodoviária Federal, com uma criação de pelo menos 5 mil novos cargos de policiais rodoviários federais. Olha só, Fábio, o que que tá acontecendo? É o seguinte, essas duas reestruturações da PF e da PRF estão sendo discutidas no Congresso Nacional, tá? E pra que realmente comprove que elas vão realmente acontecer, elas têm que entrar no orçamento do governo federal de 2023. E acaba de ser aprovado, acaba de ser aprovado na Comissão de Segurança, que tem ali o deputado, o Nicolete, tá? O deputado federal Nicolete, acaba de aprovar na Comissão de Segurança a reestruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Isso agora vai ser levado para o plenário, vai ser levado para o plenário e vai ser incluído no orçamento de 2023. Então, pelo que eu já tenho de formação, essa reestruturação, do jeito que foi aprovada na Comissão de Segurança, é a que vai ser aprovada no plenário. E aí, vamos ter a inclusão. Gente, olha só, 130 milhões de reais, 130 milhões para os três próximos concursos. Que três próximos concursos? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também para o DEPEN. Então, no orçamento que foi aprovado agora na Comissão de Segurança do Congresso, vamos ter aí já destinados 130 milhões de reais para esses três concursos. E agora, olha só, dois bilhões, dois bilhões e meio de reais, bilhões, não é bilhões não, dois bilhões e meio de reais para a reestruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E com isso, esses dois bilhões e meio de reais, temos aí já a possibilidade de criação dos novos cargos na PF e na PRF. Então, gente, uma mega notícia para vocês, uma mega confirmação, que sim, vamos ter novos concursos da PF e da PRF. E se você, você que já tem ensino superior, você que já tem tecnólogo, cara, você já tem que estar estudando para esse concurso. O Brasil inteiro agora, com essa informação aqui, já vai começar a focar nos próximos concursos da PF e da PRF já com essas novas vagas. Eu estava na última formatura agora de alunos meus lá em Florianópolis, na Polícia Rodoviária Federal. Eu até perguntei, perguntei, ó, se vier um concurso da PRF, vai ser 5 mil novas vagas, é o que está nessa reestruturação. Vai ter um concurso para 5 mil novas vagas? Bom, a informação que eu recebi é que não, vai ter vários concursos ao longo do ano até abarcar esses novos cargos, deu para entender? Então, não seria um concurso já com 5 mil vagas, seria um concurso ali com mil, no outro ano com mais mil, então seria, eles seriam concursos quebrados pelas informações que eu recebi, tá? Gente, bora fazer o seguinte, bora fazer o seguinte, abaixo aqui desse vídeo, tá? Eu estou com dois links, um link para você entrar nos grupos da Polícia Federal e um outro link para você entrar nos meus grupos da Polícia Rodoviária Federal. Posso te ajudar vocês? Bora fazer o seguinte, clica nos links logo abaixo aqui desse vídeo, tá? Entra nos grupos se você quer Polícia Federal, se você quer Polícia Rodoviária Federal, lá dentro dos grupos eu vou trazer mais e mais informações para vocês sobre esses dois concursos públicos que se aproximam, tá bom? Tá bom? E, ó, não deixa de seguir também o meu Instagram, o arroba Delta Fábio Silva, todo dia, tô lá fazendo conteúdo, fazendo lives, fazendo stories, para ajudar você a realizar teu sonho de, quem sabe, fazer parte dessas duas maiores corporações policiais do âmbito federal do Brasil, que é a Polícia Federal, que é a Polícia Rodoviária Federal. Vamos juntos! Tchau! 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 Tchau!